Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos assistindo mais um vídeo E dessa vez galera, estamos aqui então com mais uma gameplay aleatória de Point Blank No caso é nossa primeira gameplay né E dessa vez galera, a gente tá aqui com o Jonathan, e aí Jonathan Fala galera, beleza? Então vamos lá galera, dá goi Jonathan, agora vai ser de ligeiro aqui, já que eu tenho que sair também É né Gravamos um vídeozinho de PB hoje hein galera Tô até vendo como que vai ser o título desse vídeo No bando Mitando Sim, mitando pra mim Tu vai tá mitando Cuidado Cadê esse Mongo agora? Quer morrer antes de Python ou de Sheetak? Não sei Vamos lá hein 18 de HP Tiozão Nossa Como é que você não morreu? Não deixei a... Tá zero pra esse burro Olha galera Mitando hein Mitando hein Mitando a casa do cacete Ah granada, smoke, Tiozão Oh yes Ah não, agora tu vai ver Agora tu vai ver Agora tu vai sofrer Porque eu tô sem título de Sheetak Da Sniper, quer dizer Agora tu vai tomar sua bala no beiço Beiço Ah, é assim algo então Aí Sheetak É Capê no veículo É pior Outro dia tu ficou 8 barra 0 contra eu Chamou pro grau É Mira na o cabeçote cara Cabeçote Oh galera, me desculpa se o som do John tivesse me saindo meio alto, é baixo É porque não deu tempo de eu configurar aí Deu até deu, só que... Só que ficou uma bosta E eu tô falando muito baixo também Fala mais alto aí Tiozão Sim, daí meu pai chega aqui e me erga a coice na cadeira Mas não tem problema não aí Por que não ia gravar esse videozinho e postar lá É né, pro canal não ser excluído Sim Cadê esse lixo agora? Fica correndo de mim? Aí eu vejo aqui o cara tá nas minhas costas seguindo eu Nossa Puxa a mira hein Será que puxa a mira? Eu não puxei a mira na hora que eu dei aqui na hora que o Matheus sei claro Eu, eu puxei a mira, eu Só fiz assim É, pra que puxar a mira? Foi da esquerda pra direita da... Foi da direita pra esquerda em 0 segundos Cadê esse lixão? Prefire também Eu tô na sua balda, só tô avisando Só pro vídeo não ficar muito joativo Você não tem IP90 não tiozão? Eu tenho cara, só me mata que daí depois eu boto E eu acho que vai ser meio difícil né Não sei A arma contou galera Eu acho que é Spectre O que você acha? Corre não lixo Ah Mas tá então Dá um minuto saiu cara Costa né lixo E começou o lag Ai bosta Ah, agora você tira no P90 né Nossa Haha Varou, mas varou gostoso Nossa, 3 barra 6 meu deus Cacete Soltou um mito assim Também ninguém Ninguém mandou você matar ali Pular pra baixo Não, pular pra cima Também dá M4 pro C Apertando F2 Apertando F2 Ainda DHS Quer que eu desligue? Eu vou desligar no hack então Ah, mas tomou seu cu Desgraça Eita porra Mano, eu errei Ah, eu vou chorar Tortura Não é nem estrupo É tortura mesmo Galera Uh, very nice 14 14 Ah não, Python não Vai chorar? Eita, rapaz Tá me tirando Engole o choro Engole o choro Engole o choro Engole o choro Engole o meu pau Eita, nois Como você consegue fazer isso Ah, tava apertando F2 Não vale Minha mão não tem dois metros Pra alcançar o AW, ASD e o F2 Minha mão não tem três Minha mão não tem três Eu não sei, mongô. Nossa, oito de HP Pô, mano, oito de HP Vai acabar, hein, galera Então eu já vou deixando mais um recado Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Comente o que você achou Então se inscreve no canal pra ter uma semana Nos próximos vídeos E é isso aí, galera, o Jonathan vai se despedir aí E, galera, valeu aí Desculpa se meu som estiver baixo Agora tô falando alto só pra vocês me escutarem Eita, nois Valeu, gurizada Beleza, curta o canal aí Se inscreva Que esse leque é foda É, nois, galera, valeu aí, galera Agradeço ao Jonathan por mais esse vídeo E Talvez vai entrar mais episódio de PB Pro... Ai Pro canal, beleza, galera Mas então é isso aí Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu, fui Tudo de bom Valeu, Jonathan É, nois Valeu Aí, galera, finalizamos o vídeo com um kill É, nois Valeu Tudo de bom Tchau 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 Tchau